Pessoal, bem-vindos ao meu canal Arama Tropical. Vamos falar de coisa boa, né? De perfumes bons. Vamos falar do lançamento da Jequiti do episódio 5 de 2019, para o Dia das Mães. Ele foi lançado especialmente para o Dia das Mães do ano de 2019, né? No ciclo 5 de 2019, que foi a estreia dessa atriz na Jequiti, tá? Em maio de 2019. Ela estava prestes a lançar o sucesso A Dona do Pedaço, lembra, na Globo, né? A Dona do Pedaço também estreou em maio de 2019 na Globo, substituindo o sétimo guardião, né? E ao mesmo tempo que ela estava lançando essa novela, A Dona do Pedaço, do Walter Carrasco, que foi um enorme sucesso, né? Na carreira dela. Ela estava lançando seu primeiro perfume para a marca, para a Jequiti, né? E eu estou falando da maravilhosa, da sensual Juliana Paz, tá? Juliana Paz Deluxe. Olha o cartucho, 100ml, ele é todo preto, um dourado, as letras Juliana Paz Deluxe, escrito em preto. Esse quadro dourado, né? Esse é o cartucho, ó. E o frasco maravilhoso, né, gente? Olha, depois todos os outros da Juliana foram no mesmo formato de frasco, né? Só que o líquido do Deluxe é dourado. Depois, em 2020, em maio de 2020, daí no ciclo 6 de 2020, também para o dia das noites, a Jequiti lançou o Juliana Paz Glam, né? O segundo da Juliana, que eu vou trazer resenha para vocês do Glam, tá? Também. E já vou trazer do Rouge. Porque a Jequiti lançou um por ano da Juliana. Ela entrou na Jequiti em 2019, né? Em maio de 2019. Com esse sucesso aqui, o comercial do Deluxe ficou lindo. A Jequiti arrasou. Daí, em maio de 2020, lançou o segundo da Juliana. O Juliana Paz Glam, né? Foi em maio do ano passado. E agora, esse ano, no episódio 8 desse ano, de 2021, a Jequiti já lançou o terceiro da Juliana. O Juliana Paz Rouge, tá? Então, a Juliana já tem três perfumes com a Jequiti. Esse, o primeiro, em 2019. Maio de 2019, o Deluxe. Maio de 2020, o Glam. Juliana Paz Glam. E junho desse ano, de 2021, no episódio 8 desse ano, o Juliana Paz Rouge. O Rouge é todo vermelho, tá? Meio alaranjado, meio vermelho. O Deluxe, o líquido, ó, é dourado, como vocês podem ver, ó. O Deluxe é todo dourado, né? O Glam, o líquido é um meio, um rosê, sabe? Um líquido meio rosê, o Glam. Eu tenho os três, tá? Esse daqui, o Deluxe, eu comprei no Mercado Livre, porque... A Jequiti já tirou de linha, tá? O Deluxe, a Jequiti já tirou do catálogo, do portfólio. Agora, no catálogo, está o Glam, do ano passado, de 2020. E agora, o novo, né? O Rouge, tá? E os três são completamente diferentes, viu, gente? Eu posso assegurar pra vocês que os três são completamente diversos um do outro, tá? O Deluxe é um cheiro, o Glam é outro cheiro e o Rouge é outro cheiro, tá? E a Juliana é uma das minhas atrizes também preferidas. Eu amei quando ela entrou pra Jequiti em 2019, né? Fiquei contente quando a Thaís fez o perfume, a Thaís Araújo fez o perfume dela em 2018, né? Com a Jequiti. Quando a Xuxa fez, né? Em 2017, porque eu amo a Xuxa, eu amo a Thaís Araújo. Depois, em 2019, quando entrou a Juliana pra Jequiti, que ao mesmo tempo que ela entrou pra Jequiti, ela tava... ia estrear, prestes a estrear, ia a Dona do Pedaço, né? Que ela fez um enorme sucesso como Maria da Paz. A protagonista aí, né? Boleira. A Boleira, que venceu na vida, que enriqueceu, né? Com seus bolos na novela Dona do Pedaço. Foi um grande sucesso do Valser de Carrasco, da Globo, né? Em 2019. E ao mesmo tempo que ela ia... Em maio de 2019, ela ia estrear, né? Minha Dona do Pedaço, com toda a pompa. Ela... tava entrando também pra família Jequiti. Tava entrando com seu perfume para Jequiti, né? E agora já tem três dela, né? Juliana Paz Deluxe, em 2019. Juliana Paz Glam, em 2020. Juliana Paz Rouge, em 2021. Né? Então, a Juliana é uma atriz maravilhosa. Arrasou. Em cada trabalho que ela faz, ela arrasa, né? Ela começou lá em 2000. Com... Na novela Laço de Família, né? Com uma ritinha. E fez grande sucesso agora, principalmente nessas três últimas novelas que ela fez, né? A Carolina, de Totalmente Demais. Foi uma grande vilã. A Bibi, perigosa, de A Força do Querer. E a Maria da Paz, de A Dona do Pedaço. Então, eu gosto muito da Juliana. E o ano passado eu fiquei muito contente por ter entrado a Giovanna Antonelli, né? Para o nosso time da Jequiti. Depois que eu trazer a resenha dos três da Juliana Paz, eu vou trazer a resenha para vocês do da Giovanna Antonelli, tá? Não esqueci, não. O da Giovanna Antonelli está na lista de vídeos para gravar para vocês, tá? Mas agora eu quero trazer os três da Juliana Paz. Olha que coisa linda, gente, esse frasco. Essa tampa dele, dourada, me remete aos divas, aos perfumes da linha Diva, da Eudora, né? Porque os divas também são bastante dourados, olha. É maravilhoso, né? Juliana Paz Deluxe. Ele é um floral frutal, cítrico, doce, balsâmico, fresco e amadeirado de 2019. A maioria das pessoas disseram gostar muito dele. Ele é usável em qualquer hora do dia e indicado para o outono, né? Porque ele foi lançado no outono de 2019. Ele abre, gente, com sorvete. Não especifica qual sorvete. Na pesquisa que eu fiz eu não consigo encontrar qual sorvete. Essa nota, tá? Só fala sorvete. Ele abre com as notas de topo sorvete, carambola, morango, pere e bergamota. As notas de coração ele tem flor de laranjeira e peônia. E ele fecha as notas de fundo com chantilly, patchouli e bálsamo do Peru. Olha, ele tem bastantes notas diferenciadas, né? Sorvete. Fazia tempo que eu não via nota de sorvete num perfume. Acho que o único que eu vi nota de sorvete foi a miniatura da Maísa. Eu já trouxe resenha pra vocês. Puxem aí na minha lista de vídeos. A miniatura da Maísa Mais A, da própria Jecti, tem nota de sorvete de abacaxi. O da Maísa Mais A tem nota de sorvete de abacaxi. Agora esse da Juliana Paz Deluxe tava só sorvete. Então não sei de qual sorvete é. A carambola, uma nota diferente. Morango. Fazia tempo que eu não via nota de morango nos perfumes. Chantilly, outra nota diferente. E o bálsamo do Peru. Então eu achei que ele tem notas bastante diferenciadas, sabe? Notas bastante exóticas que a gente não vê muito nas fragrâncias ultimamente, né? Então agora eu vou experimentar com vocês pra dar as minhas impressões do Juliana Paz Deluxe. Vamos ver se eu sinto, se eu consigo sentir alguma dessas notas, tá? Nossa, é um cheiro diferente mesmo. Nossa, ele parece um pouco até meio masculino. Sabe? Eu acho que não teria problema nenhum de um homem usar, sabe? Eu acho ele totalmente compartilhável. Nossa, ele tem um quê de perfume masculino. Deve ser alguma nota dele que deixa ele um pouco masculino. Eu acho que deve ser o bálsamo do Peru e o patchouli, viu, gente? O bálsamo do Peru e o patchouli. Porque ele tem um quê de coisa masculina, sabe? Nossa. E é totalmente diferente do Rouge e do... E do Glam, viu? O Glam e o Rouge são bem mais femininos, sabe? O Glam, eu achei o Glam bem floral. Depois na resenha do Glam eu vou falar mais dele pra vocês. Mas o Glam eu acho ele bem floral. E o Rouge eu achei puro cheiro de maquiagem. O Rouge eu achei... É o mesmo cheiro do Intense, sabe? Do Intense. Do antigo Intense do Boticário, né? Que depois o Boticário reformulou todos os Intenses. Vocês já sabem dessa história. Mas, nossa, eu sinto ele com um quê de alguma coisa masculina, sabe? Mas adorei. Uma delícia. Tá? Juliana Paz Deluxe, Bada Jiquiti. Espero que vocês gostem.